Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. E pelo que eu tô vendo, pelo que eu estou acompanhando, acho que vai azedar pro amadurecido, né? Acho que ele vai ficar verde. Tô rindo da piada, não da situação, tá, gente? Acredito que vai dar ruim no final do vídeo. Tem mais um aí pra soltar pra vocês. Mas vamos acompanhar aí o que esses militares disseram. E tem mais coisa, tá, gente? Lá no final do vídeo tem uma notícia lá que ela é mais assustadora do que você ver um militar falando isso daí. É muito, é 100 vezes mais assustador. Então assista o vídeo até o final. Nós, capitães Javier e Juan Carlos Nieto Quintero, membros das promocions Batalla de Mosquitero e Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo o corpo de generales e almirantes, oficiales, suboficiales e tropas das Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar as decisões correctas em este momento histórico que vive a patria. Hoje a punto de entrar em uma espiral de violência e anarquia. Já hoje o povo está nas calles e está sendo reprimido e há inclusive jovens morrendo por manos de la delincuencia. Recuerden, senhores oficiales, que as armas da República estão feitas para defender e não reprimir a nosso povo. Muito além da situação política, partidista e ideológica, devemos ter claro o seguinte. 1. Que a voluntad do povo soberano se manifestou e há evidência de elas. 2. Que a comunidade internacional o respalda e devemos fazer-la respeitar. Não há dúvida de que temos um novo presidente e comandante-jefe das Fuerzas Armadas. 2. É urgente e necessário que nós, os militares, seamos os chamados a dirimir o conflito, pois é evidente que na Venezuela, neste momento, não existem poderes públicos independentes. Para sostener a governabilidade, sem dúvida, há que tomar medidas constitucionales, não convencionales, e ir a uma junta de transição temporal com uma junta de governo cívico-militar encabezada por o líder civil que escolheu o povo soberano. E 3. Número proceder, senhores oficiales, tropas e suboficiales, está amparado, primeiramente, na decisão do povo soberano, segundo, nos artículos 333 e 350 da Constituição, e terceiro, no plano de Deus divino, por dar fim a esta dura prova para os venezolanos. Está realmente preocupante na Venezuela, desde o último domingo, a população revoltada aí com essa, cada vez mais se torna mais clara, os indícios de fad nas eleições, ainda mais agora que a líder da oposição, Maria Corina Machado, e vale dizer ela que foi impedida de se candidatar, ela que lançou um site para que as pessoas, para que os venezuelanos, os eleitores pudessem entrar e conferir, checar o seu voto. E aí, disponível nesse canal, nesse site, pelo menos por enquanto, né, Ana? Até agora, mais de 70% aí dos eleitores votaram na oposição, no Edmundo Gonçalves, que teria aí mais de 6 milhões de votos e teria ganho as eleições. Então, Paula, eu estava checando exatamente as notícias aqui, né, eu acabei de chegar, tem pouco tempo que eu cheguei, então eu estava checando as notícias, e as notícias aqui, em todos os sites, né, grandes veículos de imprensa, alinhados aos democratas ou não, eles estão exatamente mostrando a falta de lisura e a falta de transparência nesse processo todo, né? Eu não sei, a gente vai falar da ligação do Biden ou não? Eu posso entrar nesse assunto, Paula? Daqui a pouquinho, Ana, já está na pauta, é o próximo assunto. Então tá, então é isso. Pelo que eu passei aqui, Associated Press, até Al Jazeera, por exemplo, todos enaltecendo muito as manifestações nas ruas da Venezuela, o que a oposição está falando, e principalmente a falta de apoio internacional em chancelar as eleições na Venezuela como eleições limpas. Essas são as grandes manchetes aqui nos Estados Unidos. não tem ninguém, assim, dando manchetes como o diretório do PT ou Vladimir Putin dizendo parabéns, eleições, nada disso. Agora, uma pergunta, Paula, onde está o STF? O Barroso, o ministro Barroso, o Gilmar Mendes, eles que deram, normalmente nós adoraríamos que eles não simplesmente falassem nada, sobre nada, sobre nada, só falassem aquilo que é atinente aos autos de inquéritos e falassem os autos. Mas já que eles falam de tudo, eles falaram das eleições na França, eles falaram das eleições na Venezuela, eles falaram das eleições nos Estados Unidos, eles não vão comentar nada, nenhuma declaração sobre isso aí que o mundo está vendo, essas imagens, o que está acontecendo, a falta de lisura, porque o Supremo Tribunal Federal, com o seu puxadinho ali que é o TSE, não enviou, né, observadores, eles não vão falar nada, vão continuar nesse silêncio? Deixa eu aproveitar antes de rodar aqui, chamar o vídeo que o Silvio citou da líder da oposição Maria Corina Machado. Os políticos, não estamos fazendo nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guardias nacionales, esta lucha é por vocês, esta lucha é por seus filhos, suelten as armas, suelten as armas, vocês sabem, vocês sabem, é isso que estamos fazendo para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela. Vocês sabem, vocês sabem, acaso têm alimentos em suas casas? acaso têm alimentos nos quarteles? Eu lhe pergunto. Estão bem armados? Estão bem equipados? Como estão suas botas? Como estão demoliciones? Por Deus, esta lucha é para salvar a Venezuela e nós necessitamos a vocês. Suelten as armas! Está aí, Silvio, ela fala várias vezes, essa luta é para salvar a Venezuela, fala para a Guarda Nacional, essa luta é de vocês também. Essa era a frase que eu ia citar, que você acabou de citar, Paula. Ela falou, essa luta é de vocês, baixem as armas, até quando vocês vão lutar, recado é esse, até quando vocês vão lutar por um presidente que é corrupto e que fraudou o processo eleitoral. E a frase mais forte é vocês têm comida nos quartéis? Têm comida na casa de vocês? Porque a maioria das pessoas não tem. Esse ponto aí, eu tinha visto antes uma descrição, mas ela está dizendo, ela está pegando por algo que obviamente ela conhece, que provavelmente não está chegando na base, ou seja, dos militares, esse estado de bem-estar social venezuelano da ditadura que compreende provavelmente os oficiais de mais alto posto. Porque quando eles dizem vocês estão bem armados, ou seja, provavelmente está faltando dinheiro agora para equipamentos das forças armadas ou forças policiais, está faltando dinheiro para pagar esses soldados que estão só nesse momento por uma questão de hierarquia e obediência, disciplina, que é uma lógica militar no mundo inteiro, mas ela começa a chamá-los justamente a essa luta em favor da Venezuela colocando deficiências que provavelmente eles estão vivendo como soldados, não só obviamente na casa deles, mas também nos quartéis. É uma informação que lá atrás, eu me lembro, que havia um cuidado muito grande de não faltar nada para os militares, inclusive os soldados. Esses eram os que recebiam primeiro na Venezuela porque era a garantia de manutenção da ditadura do Maduro. A situação na Venezuela é tão ruim economicamente que, como tudo, um país que cai 62% do PIB em 10 anos não vai sobreviver por muito tempo. Mais as sanções justamente pela questão dos direitos humanos e aí ela está chamando justamente pela questão de, olha, nem isso vocês mais têm, ou seja, o que vocês tinham no passado já não tem mais. Isso está acabando. Só pegar aqui, o Silvio fez menção, cadê a ANAP, cadê essas entidades internacionais? No direito internacional, quando se fala em soberania, a soberania de um Estado sobre o seu povo, ele tem um limite, e os limites são todos de direitos humanos e contra associações. Ou seja, se você vai lá e acaba com um partido, que é o caso, persegue opositores, o país não tem mais direito a alegar soberania para dizer, olha, vocês não podem me invadir. Direitos humanos, a mesma coisa, é o que está acontecendo. Então, o argumento da soberania que provavelmente a esquerda latino-americana vai usar para dizer, olha, vocês estão querendo invadir um país soberano, a soberania internacional não compreende quando você comete crimes contra a humanidade, o seu próprio povo, e crimes contra associações, nós estamos falando de associações partidárias, que é o caso da Venezuela. Augusto, muita gente aqui se manifestando, falando da Maria Corina, mulher corajosa, grande mulher, porque realmente ela de maneira pacífica, contesta, enfrenta e questiona a guarda nacional, fala várias vezes essa luta é de vocês, essa luta é da Venezuela. Há muitos anos, eu tive o prazer de entrevistar a Maria Corina ainda no Roda Viva. Ela já se mostrava uma mulher muito inteligente, muito coerente, combativa, uma mulher de fibra, valente, e graças a ela, o mundo, dos democratas, devem a ela a união da oposição. Ela era candidata da plural à presidência da República, sempre foi. Ela, quando se elegeu deputada, há alguns anos, ela, no dia, no dia da posse, ela foi informada pelo Diosdado Cabello, que é o presidente perpétuo da Assembleia de ficção que o regime bolivariano criou, isso aí, ela estava caçada, não podia exercer o mandato. E sempre com essas acusações, casos de corrupção, eles inventam o que convier. E falou que ele não podia assumir, ela não pôde assumir, continuou na oposição. Conseguiu unir a oposição, se candidatou, foi vetada pelo Maduro. Olha a democracia venezuelana. Lançou outra candidata, que tinha, era um ônibus, né? Também, Corina. Não pôde ser candidata à segunda Corina. Ela, então, apoiou o terceiro candidato. E, com o apoio claro, ostensivo dos demais líderes da oposição. E agora, numa situação de perigo real, tem demonstrado a mesma valentia que marca a trajetória dela. É uma grande figura. A grande figura é muito respeito por pessoas que agem com essa coragem numa situação desse tipo. Por muito menos, a gente vê brasileiros que nós julgávamos conhecer de perto recuando, ou silenciando. Essa, a Maria Corina, ela atende às melhores expectativas. Quando eu vi pela primeira vez, fiquei bem impressionado. E, felizmente, ela não se enquadra na turma que é atingida pela frase, de novo, do grande Milor Fernandes. Como eu admiro as pessoas que eu não conheço bem, é a frase do Milor. Você conhece bem a pessoa e vê como ela é. Quanto mais a gente conhece a Maria Corina, maior é a admiração por ela. Sem dúvida. 18 horas, 31 minutos, passamos das 91 mil telas aqui, acompanhando o S sem filtro. Agradeço. E hoje, terça-feira, Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a crise política na Venezuela. Depois da ligação, quase dois dias depois da divulgação do resultado, o presidente se manifestou pela primeira vez a respeito do assunto. Em entrevista à TV Centroamérica, do Mato Grosso, Lula disse que o processo eleitoral venezuelano ocorreu normalmente. Uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresentar. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. E vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que recatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concordam e o governo tem o direito de provar que está certo. O direito, o governo tem o direito de provar que está certo. Essa fala do Lula, a gente comentou mais cedo, Pioto, que o PT havia publicado uma nota em nome do partido Lula estava em silêncio e se manifestou agora há pouco. Bom, pessoal, está aqui, né? Está aqui para todo mundo ver se é verdade. Olha, eu acho que não teria por que não ser verdade, né? Maior facção criminosa da Venezuela dá 72 horas para Maduro renunciar. Ah, é, tem o vídeo, né? Vamos ver se a gente consegue ver esse vídeo, mas antes já vou deixar aqui, espera aí, porque às vezes, né, pessoal, para a gente não perder o vídeo aí, né? Vamos ver esse vídeo. Tem ele aqui. o cliente facção criminosa dá 72 horas para Maduro renunciar à existência e implicará em morte. Tem o vídeo? Não estou vendo o vídeo. Veja o vídeo. Que vídeo? Tem vídeo, não. Esse aqui é o vídeo. Esse aqui não é. Isso, né? Esse também não é. Esse é outro anúncio. Ai, ai, ai. Então, veja o vídeo. Não tem vídeo. Vamos ver. Vamos ver se eu acho esse vídeo aqui no X. Bom, pessoal, eu não achei, né? Não achei tal vídeo. Eu não acredito em tudo que vejo também. Pode ser verdade? Pode. Mas pode também não ser verdade, né? Estranho, porque os caras jogam no mesmo time, né? menino de 4 anos enquanto embençando isso do péssimo de famosos. é alto. Misericórdia, meu Deus. Nossa. É, vamos ver se essa aqui é verdadeira, né? Aí já tem duas ameaças, né? Uma de alguns militares já se revoltando, chamando, né, os outros a fazer o que é certo e outra é essa ameaça aí de uma possível, né, facção criminosa que está ameaçando o cara. Vamos ver, né? esperar 72 horas é bastante tempo, né? 24, 24, 48 dias 72 horas vai dar 3 dias 3 dias 3 dias para tentar na rua ali passando o que esse povo está passando, né? Algumas pessoas falando oficial e agora de oficial aí é um negócio meio complicado, né, gente? Esse negócio de oficial aí é terrível. Isso, isso. As pessoas relatam que já são mais de 70 mortos, né? Eu, sinceramente, eu acredito hoje na voz do povo e não na voz da mídia, né? A mídia falou oficial, especialistas, eu corro deles e vou no YouTube e vou nas outras plataformas buscar informação que normalmente essas informações vindas daí são mais oficiais, são mais verdadeiras que as oficiais, né? O Biden que Lula conversa conversar nos 30 minutos de ligação sobre a situação da Venezuela? Quero nem saber o que essa corre aí conversou, menino. adu, bloqueia site que divulgou atas de votação medo de que bloqueia num site e vai ter em outro site de anca bandido 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 como outros que tem por aqui o discurso deu pra entender, né? o discurso é o mesmo então se o discurso é o mesmo esse outro canalha que tá apertando a mão dele ali todo mundo sabe quem é esse canalha, né? se o discurso é o mesmo meus amigos hmm Venezuela agradece ao PT por endossar eleição de Maduro Maduro manda prender mais de 800 venezuelanos que protestam contra o Resultado na verdade, né? ele mandou prender mais de 800 só que já são centenas de milhares de manifestantes nas ruas, né? tá olhando o vídeo aqui não sei se vai dar pra vocês verem eu até queria postar ele deixa eu ver se dá aqui vamos ver vamos ver vamos ver não dá é muita gente muita gente incontáveis as pessoas estão revoltadas aí eu acho que não vai dar pro cara se não der pra ele é um sinal forte sendo jogado aqui pro povo brasileiro é que isso e é é é